A Volta do Adro Os bancos vermelhos ao meio é uma cruz Ali num café ao lado da igreja Dois homens parados e uma linda luz Com a voz que me resta Eu não vou poder cantar Às coisas do mundo não sei descrever Estou longe São portas de estrada Segredos por revelar São coisas do mundo Só se podem ver À longe Sim, estou convencido Que isto é mesmo assim Que nunca se conta Não sei Com a voz que me resta Eu não vou poder cantar Às coisas do mundo Não sei descrever Não sei descrever Estou longe À longe São portas fechadas Segredos por revelar São coisas do mundo São coisas do mundo Só se podem ver À longe À longe À longe À longe À longe I'll love you I'll love you